Pegando o barril Nossa, tem um baúzão vermelho muito louco ali, velho Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado Hoje estou trazendo uma nova aventura muito louca aqui em Sea of Steves Com meu parceiro Godenot Eu estou ótimo também, muito obrigado E hoje nós vamos para uma ilha muito louca, a Snake Island Ilha das Cobras E tem um enigma lá, hein? E tem um enigma, vamos dar uma olhada aqui já? Enigma Não, enigma 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 Vamos lá Se a Ilha Snake Island for o seu objetivo, procure a fortuna sobre o solo nativo Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem que ir para lá Exatamente Então, descer as velas Este bordo A toda velocidade A toda velocidade Vamos Tem que ir para o oeste, né? Isso, o oeste Temos um Olha, olha O... O pôr do sol Nossa, velho É para deixar um like, hein? Olha, é para deixar um like mesmo, hein? Nossa, já que lindo Só parece uma imagem linda Vou até subir aqui no... Como é que é o nome dessa parada aqui, ela? Este daí é o... Ah, esqueci o nome, velho Ah, esqueci o nome, velho A parte de eu, o segundo andar aqui É o segundo andar do lado Para vocês dar uma olhada nessa paisagem Olha isso, velho Meu amigo Que coisa mais linda este jogo Olha lá na frente lá, a ilha Ixi, tem um barco lá, viu? Tem? Tem Bom, não é aquele lá que a gente tem que ir Só tomar cuidado para não ser o holandês voador Será? Não acho que não é o holandês voador não Está parecendo um barco normal mesmo E parece que ele está indo para lá Parece que não está vindo para cá, não Vou levantar a vela aqui Deixar o barco ir só na força do ódio Ué, como assim? Beleza É aqui mesmo? Não, que é plunder ou tiposte, pô Então Mas é valley Está zoando Nossa Olha lá, plunder valley Errei mesmo? Errei Ah, é do lado aqui, a valley É do lado? É do lado Mas a Snake Island Snake Island está mais perto Está no norte Subiu aqui, né? Está na cara delas Errei, agora errei Errei que nós já Ai, ai, mano Aê, peguei Você ouviu? O que ele fez? Bateu no nosso Não Tomar uma penetrada dura por trás Vixe, você vai ter que tirar a água Você consegue ouvir ele? Não Não, ele está falando ali Tranquilo, mano, tranquilo Deu para consertar Suave Vai rápido, ele está voltando Eu estou aqui do outro lado aqui Ele está olhando para cá? Não Vai, vai, vai Olha ele aqui Ele está aqui Ele está aqui E aí, calma E aí, bro E aí, mano Tranquilidade? Oh, seguinte Tranquilo Tem vaga aí ou nem? Putz, não tem, mano Estou com um parceiro aí, a gente vai buscar ele Tá sozinho, é? Tá sozinho, é? Eu estou, mano Eu estou Putz Mas a gente se trombeu Não faço Hã? Ai Ai, ai Tá que pariu Estou me fazendo Estou me fazendo de noob Estou com dó Cadê você? Estou arrumando barco Foi mal, mano Beleza, galera Chegamos aqui Vamos dar uma olhada na dica Snake Aqui não é snake, não Aqui não é snake? Aqui é snake? Aqui é snake, né? Então eu tenho que pisar na ilha primeiro Aqui é snake Aqui é snake, mano É, se a snake Quer dizer por seu objetivo Procure a fortuna Sobre o solo nativo Tá Agora apareceu Para pé grande Deus serpente Observado de cima A praia Você deve se dirigir Um segredo Será revelado Quando o mapa Conferido Conferir Aqui, ó Eu conheço a snake Tipo, aquela Que tem os Muita cobra lá Estou na parte Tá vendo? Aqui, deu serpente Olha as caveiras Nossa, eu caí Eu também Caí aqui embaixo Nossa, agora Estou aqui, estou aqui Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Eu vou explodir eles Quase morri ainda Com a explosão Já que eu estou Embaixo d'água Talvez você tenha Que chegar perto E abrir o mapa Com ela, tá ligado? Em cima dela Com o botão direito? Não E se você mirar Com o botão direito Nesse daí? Dois enigma Acho que eu estou fazendo Tentando fazer isso Tá mudando em nada What the fuck Ué, é isso? Ó Ah, achei uma outra Uma outra parada aqui Ó Deixa eu dar uma olhada Ah Descobri, descobri, descobri Cadê? Nossa Olha lá O que aconteceu? Vá até as chamas Crepitantes Pintadas em pedra Na ilha do extremo oeste E pense com cuidado A oito passos ao sul Seu merecido prêmio Tá Vai dar nas pedras, não é? Vai dar nas pedras Exato Eu tava aí Mano Estranho, né? Achei Boa Ah, moleque Nossa, galera Essa foi difícil Ah, o enigma É sempre mais difícil Devia vir, mano Mil, mil de ouro No mínimo Mil moedas de ouro Espero que venha muito a ouro Espero que venha muito a ouro Muita ouro Você que deu tiro? A vera, miserável Tô seguro Um balzão feio Nossa, mano Vamos lá ganhar Nossas oitenta moedas Ah lá Ah lá Ah não Escutei banho Você entende essa música, né? Ah não Ah não Ah não Você tá entendendo, né? Pra onde foi esse tiro, mano? Ah, eu tô sem bala 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 de basso Ah lá, ah lá Eles ficaram pra trás, né? Nossa, errei Feio, errei, feio, errei Rude Ah, elas ficaram pra trás Por causa das velas travadas Ah, ultimão, ultimão E Vira mais um pouquinho Arruma, 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 arruma Arruma, arruma, arruma Arruma, arruma, arruma Arruma, arruma Vou levar, levar Não, leva você Eu tô arrumando aqui Ai, ai meu Deus Rápido, rápido, rápido Ah Ai meu Deus Tá enchendo o barco Ai meu Deus Onde que eu entreguei essa parada aqui Mano Calma Achei Entregado 121 moedas Vem, 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 vem Tô indo, tô indo Nossa Tô até eu aqui Pega a banana ai Tapa os buraco Tem muitos buraco Vai, vai, vai Vamo, vamo, vamo Deixa o barco ai Vamo Mano Eu errei o Tiro com a bola Com a bola amostrada Mas acredito Acredito Eu ia atirar Vamo 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 arrumar Vamo arrumar Nossos barcos Vamo Deixa o barco Afundar Não Vamo Vocês vão Dar a volta É o tempo Da gente Arrumar Tá Preparar Tudo Pra Apesar que isso não mudou de nada, a gente acertando, ó. Já dá pra ir lá neles? Tem que dar, tem que dar porque eu tô indo de encontro com eles. Nossa, tomei um tirão na cara. Ah, morri, mano. Tô entrando, tô entrando. Nossa, o barco vai bater. Ai. Ai, ai, alô. Você consegue tirar ele daqui? Tem que levantar o... Aí. Bela, se zoou o barco. Com certeza zoou. Zoou. Nossa, fiz dois buracos. Meu amigo. O barco deve estar pesado por causa dele. Pegando barril. Ah. Pegando barril. E aí. E aí. Pegando barril. Nossa, tem um Tem um baúzão vermelho muito louco ali, velho Eu acho que é isso Mantém, mantém Consegue ficar vivo? Pera, pera, pera Não Baú cinzento do navegador, peguei Ah, morri Morreu? Eu quase peguei o baú deles Onde que tá, onde que tá? Eu vou pegar Na parte de baixo No andar de baixo Não, você abaixou? Abaixei, abaixei, vamos lá dentro Nossa Nossa Eu explodi todos Matei um monte aqui Uh, pô, mandou bem, mandou bem Peguei Ah, eu vou tomar um tiro Ah, velho Tá na escada, tá na escada o baú Tá na escada É só pegar e voltar pro barco Mano, tá travado, eu tô conseguindo chegar perto do baú, mano Pode jogar fora pro PC Mano, não tá indo Não tá indo, não tá indo Tá bugado, mano Vai, eu vou pegar, mano Acho que é porque ele tá afundando Eu não tô conseguindo chegar até o baú, mano Não, eles tão afundando sim Mas o baú tá logo no... Não consegui, mano O barco afundando não dá pra você pegar o baú, mano Nossa, galera, mano Vocês viram isso, véi Nosso barco tá afundando também, pessoal? Não sei Tá não, tá não Nosso barco tá em pezinho ali, ó, de boa O deles afundou? Afundou mesmo Deu bom o barco dos caras, mano Meu amigo Orlandês Vador, né? Qual é que é o nome? Orlandês Vador? Orlandês Chega aí Encontramos algo muito emocionante, cara O baú não foi perdido Quatro baús, meu Nossa Olha isso Olha a cabeça da caveira aqui Que nós matou Meu amigo Pra quem falou que nós estava na pior Vamos levar isso logo lá pra vender Se isso está na pior Quem está bem, então? Ali, ó Tá logo ali na esquerda ali, ó Pra gente vender, eu acho Podia entrar no sudoeste aí Meteu o pé, vem Nossa Que que é isso, meus amigos? Você vira isso? Tá indo Tá maluco Você vira isso de cima Você nem acredita, mano Pega o baúzão aí Vamos vender antes que a gente tome um tiro E seja roubado Mano Vem aqui do lado Olha o tanto de dinheiro Meu carinha tá travado embaixo d'água Nossa Alan Meu carinha tá fundando, mano Tá caindo Aperta o X Aperta o X Nossa, mano Pega, pega aí Pega aí Nossa, olha isso Que que tá acontecendo Nossa, meu jogo ficou todo bugado Vende aí, vende aí, mano Vendi, vendi Nossa Nossa, 1078 de moeda Nossa, mano Olha isso Baú do Capitão Esqueleto 200 conto 200 São a cabeça e caveira 200 Ah, mas foi bom 4 mil de moeda eu tenho agora, mano 7 mil agora Ah, não Beleza, meus queridos Então vamos ficando por aqui Essa partida final foi muito emocionante Pensamos que tínhamos perdido os baúz E todos os itens Mas não Tava lá boiando no mar E se vocês gostou E assistiu o vídeo até aqui Deixe o like Se você quer mais conteúdo como eu Se inscreva no canal E um beijão do Kran E é nóis E falou Falou E aí E aí E aí E aí